Fala pessoal, tudo bem com vocês? Lewis Hampton venceu o grande prêmio da Inglaterra de 2020 com apenas 3 pneus, já que o dianteiro esquerdo furou na última volta. Tem um vídeo aqui no canal só com o rádio dele. E quem vinha em segunda era Max Verstappen, que tinha parado para trocar pneus e fazer a volta mais rápida na volta anterior. A diferença era de mais de 30 segundos no momento, e quando soube do furo pelo rádio, começou uma caçada contra o Hampton e contra o tempo, já que era a última volta. E agora você confere essa última volta do Verstappen pelo rádio. Há um pouco para o rádio, ele é mais rápida no turno 9. Possível de ver em 8 a 9. Há um pouco para o rádio, ele é mais rápida no turno 12. Dona-se ver com isso! Há um pouco para o rádio, ele é mais rápida no turno 12. F***s sakes! F***s sakes! Ah. Ah, f***s sakes, f***s! He's a lucky boy. He's a lucky boy.